Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Como vocês podem perceber, eu ainda estou de pijama, mas porém estou maquiada porque eu resolvi fazer maquiagem antes de começar esse vídeo, pra não parecer com aquela cara de sono. E tem algumas pessoas que comentam no meu vídeo que gostam de ver vlog do dia a dia, sabe, de rotina, essas coisas, então resolvi gravar meu dia de hoje, quer dizer, o restinho do dia, né, porque agora já são 3 horas da tarde, na verdade já são 3 e 10. Gente, já vou avisando que esse vlog não vai ter nada demais, tipo, é só rotina mesmo, sabe, coisas comum que a gente faz no dia a dia aqui no Japão, não vou fazer nada de legal. Então eu fiz essa make aqui rapidinho só pra gravar esse vídeo mesmo e pra ir no mercado fazer compra e algumas coisas que a gente precisa fazer na rua, então acompanha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma hora depois... Tchau, tchau. Você tá jogando? Não, eu tô jogando sem mim, rapaz. Não, eu tô botando aquelas fases lá pra... Pegar 3 estrelas? Gente, ontem a gente comprou esse jogo do Mario que lançou na sexta-feira, dia 11, e agora o Maurício tá jogando aqui, viciado, nem me espera pra jogar, pra dar um pau nele. Isso é igual o que tinha no Wii U. Você já jogou na Rio. Você já jogou na Rio. Mas esse jogo, gente, é bem legalzinho. Ontem a gente tava jogando, a gente foi dormir, acho que era mais de 3 horas da manhã, né, Mau? Jogando. Oi, bebê. Tá atediado? Tchau, tchau. Música 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 Chegamos aqui no Saizeria e vai ser aqui que a gente vai almoçar Vamos ver se consegue tirar o osso sem se pedaçar Olha Música 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 Já comemos, agora a gente veio aqui fazer compra É bom fazer compra de barriga cheia Porque a gente não comprou muita coisa, né? Aliás, nem precisa comprar muita coisa, né, Mau? Música 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 E agora a gente vai lá fazer compra Música 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 Esse daqui é bolinho Não sei se dá pra ver Mas ele vem em umas embalagenzinhas Todo separado Comprei barrinhas Eu levo no QQ da 5 Finge que o QQ é pausa, tá na fábrica Ovos Aqui ó, leite condensado De tubinho, super prático E compramos vários Vários Yogurt R1 É tipo um iogurte É tipo um iogurte O nome dele é R1 E a gente toma pra evitar influenza Reza a lenda, né? Não sei se é verdade Mas vai tomar agora? Dei falam que previne influenza Então a gente tá na época que já tá Bem alta, né? Influenza Já teve vários casos A gente ainda não pegou, graças a Deus Mas nossos amigos O Moby que veio aqui no feriado Ele pegou influenza, o irmão do mal também já pegou influenza Então a gente tá tomando bastante pra evitar, né? Vai aqui Vai aqui, funciona Daí é chocolatado Ah, e por último, esqueci, ó Ó, o Maurício comprou esse daqui Que é tipo moti É, pichengodai Então eu vou experimentar esse daqui É tipo feijão, gente Eu tô com uma... Tô com medo de experimentar É feito de azuqui Azuqui é o quê? É feijão Então, é feijão Abre aqui, malta, ó Parece aquelas massas quando você... Parece massinha de criança, sabe? Ah, massa crua, né? Ah, tá É, parece massa crua Olha, gente A consistência dele parece é massa crua De alguma coisa, sabe? Quando você amassa a massa Amassa, amassa Come você primeiro, mano Não é Isso que é uma delícia Pera, deixa eu filmar você comendo Bom? Bom Eu gosto, hein? Olha como que ele é por dentro Não dá, mas ele amassou Amassou? Ai, gente, é muito estranho Ó Dá uma mordidinha de leves Não, não Você sente os grãzinhos assim? Não é doce? Não, é ruim É ruim Gente, não gostei Mas o Maurício gosta Olha, isso que é da manhã Olha, isso que é tossa, porra Mostra aí o recheio mal de dentro Já foi morando? Rechei de dentro? Ah Ah, já comi, já Aqui o anco Gente, olha, não parece chocolate Isso aqui é horrível Não gostei Reprovado Então é isso, gente O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Então agora a gente vai fazer mais nada Só aproveitar o restinho da noite Que ainda resta E fazer as coisas que ainda precisa fazer Pra amanhã, né? Porque a gente trabalha amanhã Então espero que você tenha gostado de acompanhar E o meu dia comum Sem fazer nada Só coisas de casa mesmo E se vocês gostaram Deixa seu like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Então um beijo E até o próximo vídeo